Olá meus amigos e amigas que acompanham o canal Silveira CX Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje, rapidamente, irei trazer mais um aprovado aí na função do cartão de crédito Mercado Pago E dessa vez uma inscrita aí que está negativada, galera, é isso mesmo Então você vai conferir agora esse vídeo aqui, um vídeozinho rápido e prático Mas antes de começarmos, já quero pedir que você venha se inscrever aqui no nosso canal Ativar as notificações e tá deixando um like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom? Já quero agradecer a todos aí aprovados na função crédito do cartão Mercado Pago E desejar boa sorte a todos, né? É que estão aí na lista de espera, ainda não aguardo de uma resposta, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo! Bom, galera, já estou aqui em mãos com o comentário da nossa amiga inscrita aqui no canal Jaciane Azevedo Olá, Jaciane, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso canal, tá bom? E ela disse o seguinte Eu tenho score baixo, 425 e não utilizava cartão de crédito fazia uns 6 anos Nossa, muito tempo, viu? Desde que me endividei toda Pedi o de débito do Mercado Pago durante a pandemia Pra não pegar em dinheiro Comprava tudo com ele e fui surpreendida recentemente Com um limite de 800 reais no cartão de crédito Mesmo sem solicitar Sou nível 3 no mercado crédito E agora vou pagar direitinho e esperar aumentar Parabéns, Jaciane, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Realmente o Mercado Pago tem surpreendido aí muitos clientes, né? Com essa função do cartão de crédito E o que eu fico mais aqui, assim, surpreso, né? É a questão do nível, né? Você ser nível 3, né? E não utilizar muito aí o aplicativo, né? E outra coisa, né? Você ter 420 pontos aí no score do Serasa, né? Então, pessoal, é bem interessante essa análise de crédito aí Do Mercado Pago, né? Tem muitos clientes que são nível 5, nível 6 E movimentam bastante a conta e não são aprovados, né? E outros movimentam super pouco a conta É no caso aqui da nossa inscrita Jaciane E, felizmente, né? Foi aprovada aí com esse super limite Então é isso, pessoal Fique sempre aí, né? Pelo menos movimentando a função do cartão de débito da sua conta, né? Porque isso pode te ajudar e muito na hora da aprovação, ok? Lembrando, galera Utilizar sempre com consciência seu crédito, tá? De forma que você possa vir pagar depois, né? O que eu recomendo você utilizar É pequenas compras, né? Que você normalmente faz aí com o dinheiro, né? Você pode estar fazendo através da função débito do cartão, tá bom? Isso pode aumentar as suas chances aí de liberação de crédito, tá? De uma forma mais rápida, ok? Bom, galera, é isso o vídeo de hoje, tá bom? Parabéns a todos os aprovados aí no cartão de crédito do Mercado Pago E vocês que ainda estão na filha de espera, né? Naquela longa filha de espera Já quero desejar a cada um boa sorte, tá, galera? Fique aí tranquilo, tá? Movimente mesmo que vai dar certo, ok? Bom, pessoal, eu continuo comentando aqui no nosso canal Quem aqui foi aprovado também no cartão de crédito Mercado Pago, né? Comente aqui E em seguida estaremos selecionando seus comentários Para fazer aqui um vídeo no canal, tá bom? E você que não foi aprovado pode estar comentando aqui também abaixo, né? Informando qual o seu nível no Mercado Livre Se você movimenta ou não aí a conta do Mercado Pago E também se você tem nome negativado aí no Serasa, ok? E iremos trazer tudo aqui no canal em primeira mão Forte abraço pra vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu!